Olha, na fábrica de enxovais e presentes você encontra presente pra mamãe que é mais clássica, pra mamãe que é mais moderna, pra mamãe que exige um produto de qualidade. Tudo em quatro vezes. E aqui tem enxovais muito bonitos, eles fazem aquelas estampas centralizadas, inclusive até uma dica pra você, tem a imagem da fábrica, o pessoal trabalhando, treinado, pra fazer um produto como esse de qualidade e você leva pra sua casa com todo aquele capricho. E a fábrica de enxovais e presentes dá pra você um presentão nessa semana Dia das Mães. Pagamento em quatro vezes e comprando aqui o seu enxoval, você escolhe um par de frunhas, tem várias estampas diferentes, tá? Vamos mostrar aqui uma opção. Olha que presente sofisticado você pode dar pra mamãe. Esse lençol bordado em rechileia, olha que trabalho diferente, gente. Preço na promoção pra quem pediu, tá de volta. Nessa semana, quatro pagamentos de R$24,00, um presente sofisticado pra mamãe de bom gosto. Agora, edredonde de casal, dupla face e mantas portuguesas também nessa semana de volta com aquele trecinho pequenininho. Quatro de R$9,50, opção aquela manta gostosa pra mamãe ficar assistindo televisão, comendo pipoca no sofá. E esse edredom também, dupla face de casal. Preço quatro de R$9,50, até repetindo, porque esse preço é demais. Agora, o enxoval de nove peças. Vamos dar uma voltinha por aqui? Tem enxoval de nove peças com estampas centralizadas. Eles estão colocando na promoção dessa semana por um precinho super especial. Quatro de R$29,00 é esse aqui, ó. Quatro pagamentos de R$29,00 nessa semana, aqui na fábrica de enxovais e presentes. E um outro presente também decorativo, aqui tem uma manta, só que essa americana, viu gente? É mais encorpada. Manta pra sofá, tem várias estampas diferentes. Quatro pagamentos de, aqui, R$28,00. Olha só que bonitas. Tem cada estampa maravilhosa. Então, corra pra cá nessa semana. Promoção vai até sábado, dia 10. Segunda, sexta, das 8h às 18h. E sábado, domingo, das 10h, até às 5h30 da tarde. Rua Gago Coutinho, 196, esquina com a Dom João V, aqui na Lapa. E a Lamenta dos Arapanés, 925 em Moema, paralela a Ibirapuera, em frente à Pizzaria Dom Pepe de Nápoles. O telefone é o 0800 124040. Até Roquinha vale a pena, viu? Fábrica de enxovais e presentes tá demais nessa semana. Fábrica de enxovais e presentes tá demais.